E apoiadores da pré-candidata à presidência Simone Tebet reciclaram um jingle de 2002 da também MDBista Rosiana Sarney. Esse é um dos destaques no site da CNN Brasil. Em um vídeo de pré-campanha da senadora foi regravada a música Eu Sou a Mulher, que embalou a pré-campanha de Rosiana há 20 anos. Na peça, ela exalta a força feminina e reforça que as mulheres podem estar onde quiserem. O trecho, que citava a ex-governadora do Maranhão, foi substituído com o nome de Tebet na nova versão. Em 2002, Rosiana desistiu da candidatura após a empresa na qual era sócia virar alvo da Polícia Federal por suspeitas de sonegação de impostos. A assessoria de Tebet disse em nota ao jornal O Globo que revelou a existência do vídeo, que se trata de uma versão não oficial, feita por apoiadores. A CNN entrou em contato com a pré-candidata e ainda não obteve resposta.